Bem-vindos, aventureiros! Sou o Sr. ADN e vou ser o vosso guia hoje aqui na Aventura Secreta A Aventura Secreta é algum tipo de atração ou assim? Como sempre, a escolha é tua Porquê que estamos aqui parados? Aí vamos nós! Confiem no vosso instinto Tenho de sair daqui! Liana ou árvore? Liana ou árvore? Oh, esta foi por pouco! Não temos tempo para encontrar outro caminho Não, temos de rever os nossos passos Não foi uma ideia, Baril! 2005! 2015! É 2974! O que é que fazemos? Fujam! Sem risco, sem recompensa Mas sobrevivemos! Isso não é uma recompensa? Chegaram tão longe! Fiquem atentos, nunca se sabe o que está à espera na selva Como é que vai ser? Fiquem atentos! 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 O que é isso?